A história do DJ G. Powers. O Swan Black começou a se desenvolver em movimento a partir de 75, por aí. O DJ, na época, assim, ele era um curioso. Quando eu comecei, eu não tinha nem mix. A gente via os LPs, né, dos negros americanos, assim, e a gente ficava empolgado. Singulares, quinta, 9h15 da noite. A gente via os LPs.